Aia vai Filho da puta Filho da puta Aia vai Aia vai O meu irmão ficou cansado. O que você espera de conseguir aqui, Sr. Peng? O que você espera de conseguir aqui, Sr. Peng? O que você espera de conseguir aqui, Sr. Peng? Você entende esse lugar, Max? Mas você está, não! O que você espera de conseguir! E vai, e vai! Filho da puta! Filho da puta! Agora, vai lá! Aqui eu estou te protegendo! Do que você espera de conseguir aqui? Alegre voce! Que Deus! Eu estou rilogando! Atraso. Você está bem, Sr. Paine! Você está mais de um terrorista! Você pensou que você acha que você vai esperar? Oh! Você está em frente, não é? O que é isso, Becker! Eu estou aqui! Não! Não, 90進, não. Não, não é o que você for! Ah, já que! Gringos, puta! You know, Max! You're just another Gringos trying to impose his will upon our world. É? 何? do que? Não, não, não. Não, 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 não. É, não, 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 não! Ah, ae 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 Ae, ae ae Ae, ae, ae Ae, 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 ae Ah, ae, ae Mas, não se senta, ainda não Ae, 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 ae O, ae, ae Tchau, tchau. Filho da puta! Filho da puta! Ai, jabai! Mania na carta. Renchan? Yaro... Ah, nande ima rilodnanda yo... Kusoo, mania ne... Ah, kakuriya gatta... Ah, mata nage ta si... Yabai... No one is paying you to be here, Max! Seu merda! Er... You still have to be here? Er... Oh, oi! Oi... 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 É muito estranho É muito estranho Gosto Ah, oi... miss-me-se... Eu te conheço... Ai, fiz-me... Tudo bem... Eu não sei se eu não sei... Se eu cumpriria o seu pai não era mais... Se eu cumpriria o meu filho também... O, a grana-luncher A grana-luncher é difícil de ir embora A grana-luncher é difícil de ir embora A grana-luncher A grana-luncher Ah! We need to clear the runway! Huzukashii. If he gets out of the country, don't worry. The border's closed. That's them! Asshole! Your career's coming down with that plane. Let's get it over with! Ah! 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 Part 3. Clear. Ah! 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 Nós temos o que precisamos de ele agora. Deixe ele aproveitar um procurador e um espelho na prisão. Deixe ele sofrer. Confia em mim. Você sabe que eu vou caminhar. Você vai caminhar. Uuuh! Está aí está aí. Onde está... Onde está aí. O que é isso? 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 eu não tenho que te ver com isso E aí eu não tinha feito nada eu estou com gente que eu não sei né eu não tenho eu estou comuous eu estou com muita Max Não é nada de viver. É difícil. Porque, no sentido, Max é um homem que é forte. É um homem que 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 é um homem. mas aqui do maris não é isso que tá bom andagé no jimps e eu a 世u de terá普通 e kiru o to a kira me sou na気がするんですよね ただ soco a max a né saque do marie nato daから 逆に max a 4 e na atéそれでもその状況 no no com i kiro max a Isso é muito bom E então, o que eu estou fazendo É um momento em que eu estou fazendo Eu sou o Pazos para um Acha que eu estou fazendo Branco e um irmão de guarda-cabado Então eu estou trabalhando E assim que eu estou fazendo Mas, eu estou fazendo Mas, eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Então, o que eu estou fazendo é que o PASOS é o amor de Deus. Então, o que eu estou fazendo é que o PASOS é o amor de Deus. Bom dia, o que a gente não lhe tá falando, então eu já não sei porque eu não sei. Bom dia, eu já não sei quem não sei, assim eu já não sei. No dia que eu não sei. Não sei quem não sei. Mas esse jogo é muito interessante. Mas eu não tenho tempo de ser mais forte. Eu já não tenho tempo. Mas eu não tenho tempo de ter um golpe de golpe de golpe de golpe. Mas eu não tenho tempo de golpe de golpe. Se você não tem que jogar, é isso que eu não tenho. Mas, aqui é o que eu tenho, é o que eu tenho. Não tenho nada. Eu também sou um cara que eu tenho que jogar. Eu não tenho nada de jogar. Eu não tenho nada de jogar. Aqui até, o final, o meu amigo, é muito obrigado. Eu, o meu amor, o meu amigo, eu, eu, o meu amigo não dizem que eu não sei. Muito obrigado. Então, depois de novo, eu vou fazer um jogo diferente. Um, então, eu já estou falando sobre esse vídeo. Eu também, eu já te falei um pouco de novo no final. Mas, talvez esse vídeo que eu vou fazer esse vídeo, é mais um pouco de novo. E aí, o que é isso, é o que eu estou fazendo aqui, com o Brasil, eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo aqui, mas não sei se eu não estou falando aqui, mas não estou falando aqui, mas Obrigado. E bem-vindo, a gente já tem um vídeo que eu acho que eu estou pensando. O que eu estou fazendo, quando eu estou fazendo, não é verdade, é que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um vídeo que eu estou fazendo um vídeo que eu estou fazendo. Então, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Isso é o que você quiser? Ah, é o que você quiser. Então... A gente já viu como um tipo de acção e um tipo de gênero e um tipo de gênero um tipo de gênero um tipo de gênero e também não é e aí e aí e aí eu eu e eu 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 Então, eu vou fazer o final. Bem... Bem... Então... Bem... Bem... Então, o Max Payne 3 é... ... 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